Venha aqui! Venha aqui! Chegou agora! Chegou o crack, hein? Chegou o crack, hein? Chegou o crack, hein? Ô, André, tu tá tendo uma velha, meu filho! Ah, vamos fazer dois! Bora! Ô, José, ó! Ô, José! Oi! Seu camarão tá caindo sozinho! Você tem o remédio errado! É verdade! Tô aqui na torcida, viu? Ô, 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 José! Ô, José!